É isso aí! Esse é o primeiro Special News, um quadro que passará a ser semestral e irá reunir um pacotão de informação do que temos de novidade. E o tema de hoje é... Foca no Cliente! É, não era bem isso, Victor, mas vamos lá! Vamos falar sobre integração do Reparo Mais com WhatsApp, engajamento e avaliações de IPS, avaliação de clientes do Conecta e as novidades da nova versão do meu ativo. Chega mais! Bom, o Eubatí está de cara nova. Ele está mais rápido e intuitivo e, como já sabem, ele é o aplicativo do seu cliente e será muito importante para cada vez mais ser nosso ponto de comunicação com ele. Quando o seu cliente deixa o carro na sua piscina, ela já fica como um favorito. E na visualização dela, agora você já pode editar as informações e até postar seu logotipo e algumas imagens. Fora, também exibimos a quantidade de atendimentos que sua oficina realizou e quantos seguidores você possui. O acesso ao acompanhamento do carro também está mais intuitivo. Ele agora mostra ao cliente toda a linha do tempo do reparo. Remodelamos também a forma do cliente avaliar, para ficar de acordo com o conceito do IPS. Enquanto o reparo mais é a gestão de sua oficina, organizando e exibindo seus dados da porta para dentro, o Conecta é e será cada vez mais a comunicação da oficina com gestão de dados da porta para fora. Ou seja, como sua oficina se relaciona com o mundo. O Conecta é por onde você pode configurar os dados e como sua oficina é exigida no batismo. E é por aqui também que você pode subir o logotipo e as fotos da sua empresa também. Com um relatório de interação com o cliente, é possível medir e visualizar o que você optou por compartilhar com ele. Fique tranquilo. Isso é configurado pelo módulo empresa em seu reparo mais e você só compartilha o que deseja. E se deseja. Com esse relatório ainda muito mais poderoso, podemos medir como o seu cliente é notificado sobre cada interação do estágio do processo. A gente mostra ainda se ele está entrando no meu bati para visualizar o acompanhamento e assim reduzindo o seu atendimento. Ou seja, se sua comunicação está chegando até o seu objetivo. Podemos identificar também como é composto o seu público-alvo. Muitas vezes queremos fazer uma publicidade, mas a gente tem dúvida de como chegar ao cliente, não é verdade? Aqui, você já pode ter essa informação. Para entender melhor o seu público-alvo, separamos os clientes que você se comunica por gênero, faixa etária, seguradora, tamanho da colisão e até por poder aquisitivo, tomando como base o preço do carro da tabela FIP. Trouxemos também outra grande novidade, que é a zona de calor. Por favor, mostramos aqui no mapa as regiões onde seu cliente, corretor, costumam frequentar. Assim, além da medição de comunicação, esse relatório vai permitir estudar seu público-alvo e ter informação para chegar até ele. Ah, e não se preocupa, tudo está dentro da LGPD. Já no NPS, Net Promoter Score é respaldado por estudo comportamental, que mede as respostas daquela famosa pergunta, qual a chance de 0 a 10 de você indicar esse serviço ao amigo? No estudo, nos trouxe que quem avalia entre 9 e 10 é um promotor, ele fala bem da sua empresa. Quem avalia entre 7 e 8 é neutro, até trocaria por um preço ou por uma comodidade por outra empresa. E quem avalia de 6 para baixo, tende a falar mal da sua empresa, ou seja, ele é um detrator. Aplicando o cálculo NPS, temos um número que nos permite identificar a imagem da sua empresa no mercado. Nesse relatório, podemos ainda identificar por público-alvo o que temos de margem de melhoria. Como está a satisfação entre os mais jovens ou mais velhos, entre os gêneros. Ou você costuma ter uma avaliação melhor ou pior de acordo com o tamanho do reparo. Ou você sai melhor com carros mais caros, ou público com carro mais barato, onde você aprende melhor. Tudo isso agora é possível, graças à comunicação entre o EuBati, Conecta e o Reparo Mais. Agora, vamos falar como o WhatsApp se encaixa com tudo isso. A gente tem que ir até onde o cliente está, não é verdade? E é unânime que o meio de comunicação mais eficiente atualmente é o WhatsApp. Então, contratamos de maneira oficial, junto à meta que a dona do WhatsApp e do Facebook, pacotes de envio através do EuBati. Tudo o que demonstrei até agora não tem custo adicional e já está disponível pelo simples fato de você ter o Reparo Mais. Então, já pode ir contatando a nossa equipe para realizar o treinamento. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e começa agora mesmo a bater um papo sobre isso com a nossa equipe pelo WhatsApp. Daqui para frente, a única ferramenta com custo adicional é justamente o WhatsApp, que é uma maneira extra de notificar seu cliente. Ele permite a interação também por essa ferramenta. Tem um custo por mensagem que é cobrado e a gente repassa para o cliente que opta por contratá-lo. Mas dá para utilizar toda a ferramenta também sem esse pacote. Como que você vai atender o cliente daqui para frente? Ao realizar o cadastro do cliente, ele vai receber uma notificação por e-mail e, caso contratado, também por WhatsApp. E vai ser solicitado que ele cadastre uma senha e aceite os termos da LGTB. Essa senha é fundamental para que a LGTB seja atendida, porque o cliente precisa ter os dados protegidos por senha e a opção de apagar as informações. Pronto! Depois de cadastrar a senha, ele vai ser direcionado dentro do UBATI diretamente para o acompanhamento do processo. E cada nova interação, bastará ele clicar no link para acompanhar o estágio por ali. E caso a empresa tenha contratado o pacote do WhatsApp, o cliente que tiver dúvida, clica no botão e ele já conversa diretamente com os atendentes da oficina por essa ferramenta. No final, quando o carro já estiver entregue, o último link é um pedido para avaliação. E a gente encoraja para que você estimule o cliente a responder diretamente enquanto ele está na sua oficina. Assim, com esse pacote, esperamos conectar ainda mais sua oficina e elevá-la a um outro patamar no quesito relacionamento com o cliente.